Lição 8. Autocontrole. A lei. Autocontrole é a capacidade que nós temos de dominar o nosso pensamento. Sem autocontrole, a imaginação se perde em devaneios e a mente assume as rédeas da nossa vida, puxando-nos para onde quiser, desperdiçando nossa energia e criando confusão. Se você, honestamente, deseja alcançar o máximo do seu potencial, precisa desenvolver domínio absoluto sobre seu pensamento e usá-lo para canalizar sua energia física, mental e espiritual para o fim específico que definiu como seu propósito de vida. Chaves do sucesso. Se tudo que criamos é primeiro criado em pensamento e se a natureza nos dotou de tal forma que temos controle absoluto sobre nosso pensamento, é correto dizer que também temos controle absoluto sobre aquilo que criamos. Se assim, por que criamos tanta coisa que não desejamos? Ora, é porque, apesar de termos controle sobre nosso pensamento, não o exercemos. E ao não exercê-lo, criamos nossa realidade por omissão. Quando você não tem controle sobre sua mente, você pensa em coisas que não gostaria de pensar, supõe coisas que não gostaria de supor, diz coisas que não gostaria de dizer, faz coisas que não gostaria de fazer e cria coisas que não gostaria de criar. Ter controle sobre si mesmo é ter controle sobre seus pensamentos. Nada mais. Além do pensamento, o que mais haveria a ser controlado? Nesta lição, você encontrará as ferramentas para desenvolver a habilidade necessária para assumir esse controle em qualquer situação e criar a realidade que você desejar. Em outras palavras, essa lição lhe ensinará, de maneira muito prática, como se tornar um Mim Master Copyright e isso é, um mestre da mente, o senhor do seu destino e o capitão da sua alma. Querer é poder. 1. A força de um Mim Master Copyright não está na capacidade de pensar, mas sim em algo mil vezes mais poderoso. O poder de controlar e direcionar seus pensamentos para onde quiser. Autocontrole é o domínio que temos sobre nós mesmos. Por meio dele, podemos dirigir nosso pensamento para fins específicos. Se você está seriamente pensando em fazer alguma mudança significativa na sua vida, essa é a qualidade que você mais precisa desenvolver. Procure estudar a vida de qualquer uma das pessoas que o mundo chama de grandes e verá que o sucesso dela foi proporcional à capacidade que ela desenvolveu de controlar e dominar sua mente. Basicamente, o autocontrole cumpre dois papéis fundamentais em sua vida. Primeiro, ele é extremamente necessário para qualquer objetivo que você deseja alcançar. Segundo, ele pode evitar que sua vida seja destruída em um momento de estresse, no qual facilmente se perde o controle. Grande parte das pessoas condenadas a viver confinadas em uma prisão está lá porque não teve o autocontrole suficiente para canalizar sua energia para algo positivo. Se analisarmos nossos momentos mais difíceis, nossos maiores desafios, perceberemos que nossa maior fonte de sofrimento, disparadamente, é consequência da nossa falta de autocontrole. Pense, por exemplo, sobre a principal causa da obesidade, do ocoísmo, da dependência de drogas, da infidelidade, da violência e até mesmo dos problemas financeiros que enfrentamos. Qual o mal que pode ser responsabilizado por tudo isso? Nossa falta de autocontrole. A maior importância do autocontrole é garantir a você o trabalho em conjunto de um número de recursos necessários para a realização do seu propósito definido. Como vimos nas lições anteriores, nenhuma pessoa pode pretender liderar os outros antes de aprender a liderar a si mesma. E para isso, precisamos de autocontrole. Autocontrole é ter controle sobre aquilo que pensamos. 2. Cada uma das 16 leis do sucesso é uma forma de exercer autocontrole. Sem ele, transformar sua vida se torna muito difícil. Vamos retomar um ponto já tratado anteriormente, mais crucial para a compreensão deste capítulo, o hábito de economizar. Pense no assunto. Por que temos tanta dificuldade em guardar uma quantia fixa do que recebemos? Ora, uma das razões, a principal talvez, é porque somos criaturas extremamente influenciáveis. Achamos difícil resistir à tentação de fazer o que vemos os outros fazerem. Se nosso vizinho comprar um carro novo, sentiremos um desejo quase irresistível de comprar uma também. E, se não temos condições de comprar um carro novo, pelo menos temos de encontrar uma forma de trocar de modelo. Mesmo que as condições não sejam nada favoráveis. Enquanto isso, não damos a mínima atenção ao futuro. Apenas vivemos o dia a dia. Há hábitos como a velha máxima de guardar pelo menos 10% do que ganhamos. Perdem a força cada vez que uma ideia nova de gastar atravessa nossa mente. Quero um exemplo. Responda. Quanto dinheiro você tem na sua conta poupança? Se você é como a maioria das pessoas, não possui uma conta poupança ativa. E o motivo de não a ter é a falta de autocontrole nos seus gastos. Consequência. Gastando tudo ou até mais do que recebe. Com o passar do tempo, você tende a desenvolver uma mentalidade de escassez o que pode. Como vimos na lição 4. Acorrentá-lo à pobreza. Ignoramos a existência de leis que precisam ser respeitadas por todos os que pretendem triunfar na vida. A questão aqui é. Vivemos em um mundo imediatista. Queremos o melhor e o queremos agora. Mas as pessoas que têm autocontrole agem diferente. Elas se esforçam para ter disciplina e desenvolvem uma enorme vantagem sobre quem deixa os desejos e as vontades à deriva. O mais incrível é que, nas gerações atuais, a falta de autocontrole está sendo perpetuada pelos próprios pais. Primeiro, eles se tornaram vítimas do hábito de fazer despesas superfluas e, agora, repassam o exemplo para os filhos. Entenda, mesmo pequenas economias atrairão oportunidades que não poderão ser aproveitadas pelos que não possuem economia alguma. Que são a grande maioria. A quantia que se economiza, muitas vezes, pelo menos no início, não é tão importante quanto o fato de estabelecer o hábito de exercer controle sobre si mesmo. Com a prática de pequenas economias, aos poucos, você se convence de que é alguém que possui autocontrole. Você talvez possa estar se perguntando, por que estamos falando do hábito da economia outra vez? Ora, é para lhe mostrar a importância que o autocontrole pode ter e esse é apenas um exemplo. Podemos, depois, olhar com a mesma concepção para todos os demais setores da nossa vida. Se você, por exemplo, desenvolver o autocontrole sobre seus gastos e criar o hábito da economia, três coisas que afetarão positivamente sua vida acontecerão. 1. Você praticará a disciplina e o autocontrole, que lhe darão a gostosa sensação de domínio sobre si mesmo. 2. Uma vez que tiver uma soma acumulada, por menor que seja, você se sentirá incentivado a ampliá-la cada vez mais, o que é muito positivo. 3. Pessoas com dinheiro na mão sempre terão grandes oportunidades de ganho diante de si, seja pela realização de um negócio de ocasião, seja pela autoestima positiva e segurança que esse capital lhe dará ou seja até mesmo pelo fato de, em uma eventual necessidade emergencial, não precisar se endividar. Entenda, não há prosperidade possível onde não há controle e domínio sobre os gastos. Afinal, a prosperidade não depende de quanto dinheiro conquistaremos na vida, mas de quanto economizaremos. E hábitos como o da economia somente serão possíveis para quem tiver autocontrole. O autocontrole é essencial no desenvolvimento do seu poder pessoal. 3. Se nossos atos são construtivos e estamos em paz com nós mesmos, Não há necessidade de parar para dar explicações, pois os atos falam por si. O autocontrole é um fator essencial no desenvolvimento do poder pessoal. É por meio dele que podemos eliminar hábitos como reagir a tudo o que nos parece ofensivo, agir com excessos e criar monstros mentais que destroem nossa paz, alegria e coragem. Uma pessoa com autocontrole, por exemplo, não se entrega ao ódio, à inveja, ao ciúme, às revanches ou a qualquer emoção destrutiva similar. Perder a cabeça ou irritar-se com uma argumentação é um sinal de que ainda não estamos familiarizados com os fundamentos nos quais o autocontrole é baseado. Da mesma forma, ganância, egoísmo e autoapreciação indicam falta de autocontrole em uma das suas formas mais perigosas. Até mesmo autoconfiança, uma das faculdades fundamentais do sucesso, quando desenvolvida em excesso ou fora dos limites da realidade, torna-se perigosa. Sacrifício pessoal é outra qualidade louvável que, quando levada aos extremos, toma-se um dos indícios da falta de autocontrole. Uma pessoa com autocontrole não entra em êxtase, nem se torna descontroladamente entusiasmada por alguma coisa ou pessoa. Amor é essencial para obter felicidade e sentido na vida. Mas a pessoa que entrega a sua felicidade em nome do amor, que coloca a sua razão de viver nas mãos de outra pessoa, seja ela quem for, assemelha-se ao carneiro que entra na toca dos lobos e implora para dormir ali ao canário que insiste em brincar com os bigodes do gato. Uma pessoa que possui domínio sobre si mesma não permitirá ser influenciada pelo cínico ou pelo pessimista, nem permitirá que outra pessoa pense por ela. Uma pessoa com autocontrole estimulará sua imaginação e seu entusiasmo até que eles produzam ação, mas irá controlar sua ação e não permitirá que essa ação a controle. Alguém que possui controle sobre si mesmo nunca irá, sob qualquer circunstância, caluniar outra pessoa ou procurar revanche por qualquer causa ou incidente em que tenha se envolvido. Da mesma forma, não irá odiar aqueles que não concordarem com ele. Pelo contrário, irá se esforçar para compreender as razões que levaram essa pessoa a discordar dele e tirar a qualquer proveito possível dessa compreensão. Por fim, a falta de autocontrole que causa mais aflição é o hábito de formar opiniões antes de estudar os fatos. Grande parte das informações que temos não é baseada em fatos. Trata-se de meiras opiniões sem conexão com a verdade. Da mesma forma, grande parte dos fatos que conhecemos, embora seja verdadeiro e real, não tem importância alguma para a realização do nosso propósito. Todos os fatos que podem ser usados para realizar nosso propósito são relevantes e importantes. Todos aqueles que não podem ser usados para esse fim têm pouco ou nenhuma importância e devem ser esquecidos. A incapacidade e a negligência em fazer essa distinção são responsáveis pelo abismo que separa, tão bruscamente, pessoas que possuem as mesmas habilidades e que têm oportunidades iguais, mas que alcançam resultados extremamente distintos. Apenas quando levarmos em conta fatos reais e verdadeiros, com uma relação direta com a consecução do nosso propósito, estaremos prontos para assumir controle sobre nosso pensamento. Quem tem autocontrole não se entrega a ódio, inveja, ciúme, revanchas ou qualquer emoção destrutiva. 4. O sucesso e a riqueza devem ser conquistados por meio do domínio de nós mesmos. Agora que você já sabe que autocontrole é o domínio sobre seu pensamento, é importante discutirmos de onde vem o estímulo que coloca nosso cérebro em ação. Em geral, esse estímulo vem de duas fontes. Autossugestão e a sugestão. Autossugestão, como a própria palavra diz, é a sugestão que você dá a si mesmo. Por exemplo, quando algo acontece conosco, imediatamente começamos um monólogo interno, onde explicamos a nós mesmos aquilo que nos aconteceu. O que falamos para nós mesmos nesses momentos tem grande influência sobre o sentido que o acontecimento tem para nós e impacta fortemente nosso comportamento. E isso é autossugestão. Por meio da autossugestão, podemos selecionar o tipo de pensamento com o qual alimentaremos nossa mente. Mesmo que o pensamento sofra a influência do condicionamento do passado, podemos, através da autossugestão, mudar esse pensamento e adequá-lo ao nosso desejo. Além daquilo que falamos para nós mesmos, tem aquilo que os outros nos dizem. E isso é conhecido como sugestão. Se não ficar atento, poderá facilmente permitir que outras pessoas definam seu pensamento por meio da influência que elas exercem sobre você. É exatamente isso que geralmente ocorre. As pessoas permitem que os outros decidam a qualidade e o conteúdo de seus pensamentos. E o que é pior, a maioria aceita essa influência sem ao menos se questionar se a sugestão que recebe faz sentido ou não. Ou seja, aceita a sugestão dos outros considerando cada palavra que eles dizem como verdade. Lemos os jornais e assistimos aos noticiários diariamente. Acreditamos naquilo que está escrito e no que é dito como se fosse a verdade absoluta. Geralmente, aceitamos essa intromissão como se não tivéssemos o poder de fechar a porta e não permitir o exercício de qualquer tipo de influência sobre nós. Não temos apenas o poder de pensar, mas algo ainda mais importante. O poder de controlar nossos pensamentos e dirigí-los para onde desejarmos. Por isso, autocontrole, como todas as outras lições que tratamos até aqui, é uma questão de exercer disciplina sobre nosso pensamento. Entenda, você tem o poder de selecionar o material que constitui o pensamento que predomina na sua mente. E você pode estar certo de uma coisa. Os pensamentos que predominarem em sua mente, em última análise, o levarão ao sucesso ou ao fracasso. Então, se você possui controle sobre seus pensamentos e eles são a principal fonte do sucesso ou do fracasso, ambos dependem apenas da sua escolha. Isso faz do pensamento nossa ferramenta mais importante. A ferramenta com a qual construímos nosso destino de acordo com nossa própria vontade. Se a energia que a maioria das pessoas desperdiça com a falta de disciplina e autocontrole fosse organizada e empregada de maneira construtiva na busca da realização de um propósito definido, Todas as carências e faltas de oportunidades com as quais justificamos nosso fracasso seriam suprimidas. Da mesma forma, se o tempo que muitas pessoas gastam falando da vida alheia fosse aproveitado de maneira útil, seria suficiente para suprir todas as queixas de falta de tempo para buscar aquilo que desejam mais intensamente. Todas as pessoas felizes, satisfeitas e que triunfam na vida são dotadas de disciplina e autocontrole, ao passo que aquelas que fracassam permitem que seus pensamentos, palavras e atos sejam reféns da sugestão dos outros ou mesmo das circunstâncias que se impõem. Os pensamentos que predominam em nossa mente são o que nos levará ao sucesso ou ao fracasso. 5. Muitas pessoas passam a vida inteira à procura de tempestades e complicações e, em geral, elas encontram o que procuram. O pensamento é o poder mais elevado que temos à nossa disposição. Cada um de nós é a soma geral dos nossos pensamentos dominantes. Podemos controlar ou mudar quem somos ao mudar nossos pensamentos dominantes. Coloque em sua mente, por meio do princípio da autossugestão, pensamentos positivos e construtivos que estejam em harmonia com seu propósito definido. A mente irá transformar esses pensamentos em realidade física e devolvê-la para você como um produto já finalizado. E como se desenvolve o autocontrole? Quando você deliberadamente escolhe os pensamentos que deseja e se recusa a admitir sugestões contrárias, incoerentes com seus objetivos, está exercitando autocontrole na sua forma mais eficiente e mais elevada. Os seres humanos são a única espécie capaz de fazer isso. Se você observar as pessoas à sua volta, facilmente perceberá que aquelas que alcançam sucesso e abundância material são as que possuem maior autocontrole. Por outro lado, as que dificilmente conseguem grandes resultados são as que permitem que seus pensamentos, palavras e ações se desenvolvam à revelia. Repito, ter autocontrole é exercer controle sobre a qualidade do nosso pensamento. Por isso, nas próximas lições, você aprenderá, com detalhes, como nutrir sua mente com os pensamentos que representem exatamente aquilo que você quer criar na sua realidade. Eliminando aqueles que não estão de acordo com seus anseios. Quando você tiver plena capacidade de fazer isso, terá se tornado um MIM Master Copyright. Uma pessoa que tem maestria sobre sua mente. E esse deve ser o seu objetivo maior. Acredite em mim. Estimular nossa mente com sugestões e pensamentos da nossa própria escolha é um privilégio que todos temos. Mas poucas pessoas sabem usar. Para aqueles que adotarem esse direito sagrado, não haverá nada dentro dos limites da razão que eles não possam alcançar. Podemos mudar quem somos ao mudar nossos pensamentos dominantes. 6. Temos uma vantagem extraordinária sobre aqueles que nos ofendem. O direito de lhes perdoar. Ao passo que eles não possuem esse privilégio. Quando alguém nos ofende, temos uma tendência natural de retribuir na mesma moeda. Se alguém nos agrada, também retribuímos o favor da mesma forma. Agimos assim naturalmente. Se chegarmos a uma festa e uma pessoa desconhecida for muito cortês e gentil conosco, a tendência natural será gostar dela. Se, por outro lado, ela nos ignorar e nos tratar com ignorância e desrespeito, nosso sentimento será de desrespeito e a nossa tendência será ignorá-lo da mesma forma. Esse tipo de atitude é tão natural que quase fica chato falar sobre isso. Mas qual é o problema dessas nossas reações tão óbvias? Usando essa tendência tão simples e natural, qualquer pessoa pode controlar nossa vida da maneira como ela bem quiser. Se ela não nos desejar por perto, poderá conseguir isso ao agir com desrespeito e indiferença. Se ela quiser alguma coisa de nós, basta agir com simpatia e, até mesmo, bajulação. Para evitar esse tipo de manipulação, precisamos aprender a lidar com as pessoas de uma maneira mais séria. O jeito de fazer isso é tornar-se uma pessoa independente tanto da boa quanto da má opinião das outras pessoas. Falaremos muito sobre isso na lição 15. Mas aqui vai uma dica rápida. Aprenda a tolerar todo tipo de ofensa e abuso sem retaliar. Porque isso é importante. Ora, se uma pessoa começa a nos difamar ou atacar, justo ou injustamente, precisamos nos lembrar de que, se demos o troco respondendo-a na mesma moeda, estaremos permitindo que ela controle nossos pensamentos e, por consequência, nossas ações e nossos resultados. Por outro lado, se nos recusarmos a deixar que suas palavras nos afetem e mantivermos nossa compostura, permanecendo calmos e serenos, além de manter todas as faculdades da razão, assumiremos nós o controle sobre a outra pessoa. Nossa retaliação será com uma arma muito mais poderosa. Algo com que a outra pessoa não estará familiarizada. Ao não respondermos às suas ofensas, a tomaremos de surpresa, o que geralmente a levará a perder o controle. Consequentemente, a dominaremos com facilidade. Outra maneira de praticar o autocontrole é mantendo-se sempre fiel e leal àquelas pessoas que não estão presentes. O que quero dizer com isso é o seguinte, quando alguém, na sua presença, fizer algum comentário negativo ou criticar alguém que você conheça, mas que não esteja presente, em vez de entrar na onda do ataque, tome uma posição defensiva em favor da pessoa ausente, reforçando os pontos positivos dessa pessoa. Isso lhe dará uma enorme credibilidade com todos que estiverem presentes. Você também pode treinar o autocontrole ao se libertar do hábito de matar o mensageiro. Isso significa não se irritar com a pessoa que o criticar, falar algo que você não goste ou apontar uma falha sua. Pelo contrário, analise seu próprio caráter. Tente compreender o motivo pelo qual essa pessoa falou isso. Investigue se ela de fato tem razão e, sinceramente, agradeça a crítica e comprometa-se a corrigir isso em você. Outra forma de desenvolver o autocontrole é mudando a maneira como agimos com nossos erros. Geralmente, temos uma tendência de resistir aos nossos erros, tentar encobri-los ou encontrar um bode expiatório, o que, muitas vezes, é um erro maior do que aquele que tentamos encobrir. Quando erramos, a coisa mais simples é admitir o erro e corrigi-lo imediatamente, impedindo que ele ganhe força, se propague e afete negativamente os momentos posteriores. Reconhecer o erro e admiti-lo nos devolve controle sobre a situação. Não há nada de complicado nisso, mas essa atitude é tão rara que, quando a praticamos com sinceridade, nos tornamos mais fortes e mais confiáveis do que éramos até o momento em que cometemos aquele erro. Por isso, pessoas que aprenderam a agir dessa forma costumam dizer que aprendem muito com as suas falhas, como se fossem uma grande bênção na vida delas. A receita é muito simples e consiste em quatro passos. Um reconhece o erro. Dois, admito-o. Três, corrija-o. Quatro, aprenda com ele. Esses quatro passos transformam qualquer fracasso em sucesso. Afinal, não são os nossos erros que criam nossos maiores problemas, mas a forma relapse e descontrolada com que lidamos com eles. Deixar de seguir esses passos é um segundo erro, quase sempre maior que o primeiro, que nos leva à autocomplacência e nos força a buscar desculpas, mentiras, justificativas e, por fim, apontar as fraquezas dos outros para esconder as nossas. Esforce-se para dizer, pronto e honestamente, sempre que for o caso, desculpe, eu estava errado ou desculpe, errei. Lamento profundamente o ocorrido e vou trabalhar para corrigir isso. Mas faça isso com o coração aberto, com sinceridade contagiante. Seja íntegro em sentimentos, palavras e ações. Quando erramos, a coisa mais simples e correta é admitir e corrigir o erro imediatamente. Aplicações práticas 1. O ser humano não é um capricho do destino. Ele é seu próprio destino. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Entenda, ninguém pode impedi-lo de obter aquilo que você deseja, exceto você mesmo através do seu pensamento. Aprenda a controlar seu pensamento, estabeleça seu propósito e o mantenha firme na sua mente até ele se tornar realidade. 2. Permita que entre na sua mente apenas aquilo que for útil para a realização do seu propósito. Porque, não importa o quanto você trabalhe, se sua mente estiver saturada de negatividade, medo e fracasso, ela vai anular seu esforço, neutralizar sua energia e afastar o sucesso de você. Lembre-se, não existem limitações sobre o que você é capaz, exceto as que você planta na sua mente. Então, fixe firmemente na sua mente a convicção de que você pode realizar qualquer coisa que desejar e haja para realizá-la. 3. Toda riqueza depende da compreensão clara de que a mente é o único criador da nossa realidade. Por isso, o grande negócio da vida é o pensar. Durante os próximos três dias, observe seu pensamento. Fique atento a tudo o que se passa na sua cabeça e procure relacionar a maneira como você pensa com seus resultados. Fique atento a tudo o que se passa na sua cabeça e com seus resultados.